A forma como o conteúdo está dividido, como são vídeos curtos, com assuntos bem específicos, ficou incrível. Eu absorvi muito facilmente o conteúdo e é incrível mesmo, porque se eu assistisse isso antes do treinamento e depois, é surreal como eu entendi tudo o que ele fez por acompanhar o treinamento e realmente está muito desmistificado o que o software é capaz, como a gente pode trabalhar, até a liberdade que o software traz para a gente poder mexer na música e nas coisas todas. Foi incrível, eu estou muito satisfeito com o resultado. E é gostoso, você vai ali com o som e vai, vai mexendo, vai mexendo. Então assim, é prazeroso demais, é muito gostoso você saber mexer na ferramenta. Eu penso num elemento sonoro, num timbre, em alguma coisa que vem na minha cabeça e eu consigo olhar para o software e consigo fazer aquilo no software. Isso é incrível. Alcançar esse objetivo pra mim é muito satisfatório. Eu afirmo realmente que o curso foi suficiente, porque não busquei conhecimento do live fora, então o curso foi suficiente pra eu conseguir chegar no final e falar, eu conheço o software, eu sei do que ele é capaz, não conheço tudo porque eu preciso mexer em muita coisa ainda, mas eu consigo sentar na frente do software sem medo e falar, vou colocar um timbre assim, vou fazer determinado efeito. Quero esse tipo de coisa, já sei aonde eu vou encontrar, por mais que eu não conheça, eu posso pesquisar porque eu já sei o caminho aonde eu posso achar as coisas que eu queira fazer. Estou muito feliz com o resultado que eu cheguei no final e eu quero fazer esse setzinho aí pra mandar pro SoundCloud, de mandar pra vocês aí, pra vocês ficarem orgulhosos também do que eu consegui fazer, sabe? Um mês e meio atrás não conseguia abrir o software, não sabia de nada e agora eu consigo abrir o software, sei onde estão as coisas, consigo fazer o que eu quero com muita facilidade, porque esse é o negócio do software. Não tem os equipamentos ainda, que os equipamentos eu acho que ajudam bastante a evoluir nesse processo, que eu acho que é uma coisa que eu vou ter que engalgar aí pra conseguir. Às vezes vem aquele insight na cabeça, nossa, eu podia ter uma musicazinha assim, fazer um negócio desse jeito. Hoje eu já não sinto mais medo de sentar no computador aqui, abrir o software e falar, cara, é assim, 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 faço aqui, faço ali, e vou, óbvio, com um pouquinho mais facilidade em algumas coisas e dificuldades em outras, encontrar esse tom que tá na minha cabeça aqui, sensacional, cara. Eu recomendo fortemente.